Que bom Liberar as palmas ao alto, vai! Que esperar Tudo o que fez Foi só o meu amor E aconteceu E de gostar Vem ver Quem não quer Uma só noite sem paz Mas tem força certo Não posso mais Vou só diga sim Quando estiver junto de mim Quando chegar perto do céu Seja meu Seja meu batom Meu romance bom Só diga sim Quando estiver junto de mim Quando chegar perto do céu Seja meu batom Meu romance bom Só diga sim Quando estiver junto de mim Quando chegar perto do céu Seja meu batom Seja meu batom Meu romance bom Só diga sim Seja meu batom Seja meu batom Seja meu batom Meu romance bom Só diga sim Seja meu batom Seja meu batom Diga sim, por favor Diga sim Da nossa casa, viu?